Acaba de ser aprovado no plenário da Assembleia Legislativa a Lei de nº 775 de 2016, de autoria do deputado Márcio Camargo. A partir de agora, professores, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos das redes pública e estadual, federal e municipal, poderão ficar isentos do pagamento de pedágios. Com isso, esses profissionais que moram em uma cidade e trabalham em outra, vão ter uma boa economia no orçamento. De acordo com o projeto de lei, a isenção do pedágio será concedida conforme cadastro prévio, feito pelos profissionais. A isenção será válida nos dias úteis entre 6 e 22 horas. A liberação dos carros será feita por meio do sistema sem parar ou de um sistema semelhante a esse. O texto agora aguarda a sanção do governador Geraldo Alckmin para entrar em vigor. Esse projeto de lei prevê a isenção de pedágio para profissionais da área de saúde e educação, que moram no município e têm que trabalhar todos os dias em outro município. Isso encarece muito o custo de vida dos profissionais. Segundo o deputado, a lei aprovada é uma maneira de colaborar com o sistema de educação e saúde da população. Márcio Camargo, o deputado presente.